Era uma vez uma doce e linda princesa, que vivia em um mundo perfeito, onde não existia violência, ódio ou qualquer tipo de sentimento negativo. Todos viviam em paz, até um dia em que ela foi mordida por um estranho morcego e começou a sentir uma vontade de comer carne crua. Então, ela tentou morder seu próprio irmão, que ao perceber, tentou se afastar, mas ela o matou e começou a despedaçar o seu corpo e comer toda a carne de seu falecido ente. O rei, mesmo que triste, não podia deixar que o seu reino fosse aterrorizado de tal forma. Então, ele aproveitou enquanto sua filha dormia, enfiou uma estaca de madeira em seu peito, espalhando sangue por todo o aposento. O rei arrancou a cabeça de sua própria filha e colocou na praça da cidade, para que todos soubessem que o monstro havia sido derrotado. E todos viveram felizes para sempre.